Alô meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que está aqui nos acompanhando nesse exato momento no canal do Baixado Esporte para saber as últimas informações desta quinta-feira, quinta-feira de muito trabalho no CT Rei Pelé onde o técnico Paulo Turra comanda treinamento em dois períodos, já fortalecendo a equipe para o jogo contra o Fluminense no próximo sábado lá no Maracanã. Fica todo mundo na expectativa de ver o nome do Julio Furck aparecer no BID para que ele possa ter condições de fazer a sua estreia aí à disposição do técnico Turra para esse compromisso porque todo mundo aguarda aí que a documentação dele que foi enviada na última segunda-feira, já na CBF, tudo regularizado e o nome dele aparecendo no BID tem condições de ir jogar e fazer pelo menos a sua estreia nesse jogo tão importante contra o time do Fluminense o próprio Fuchs disse que para ele o importante é jogar na frente ao lado do Marcos Leonardo, ao lado do Mendoza ele joga e fica à disposição do treinador. A humildade dele mostrou que ele pode atuar nesse time do Santos a qualquer momento e pode ser também uma dupla de ataque com o próprio Marcos Leonardo. Vai depender muito do esquema tático que o técnico Paulo Turra montar para esse time hoje que tem algumas anuências, pode mudar o time, pode fazer alterações pode ter aí um jogo diferente, o Santos jogar no 3-5-2, o Santos jogar numa outra formação, voltar a jogar no 4-3-3 mesmo jogando no 4-4-2, pode ter alterações ali para poder colocar o Fuchs ao lado do Marcos Leonardo enfim, tudo isso está sendo trabalhado no CT Repelé. O que a gente sabe é que o jogador vem atuando bem vem treinando bem, está agradando o técnico Paulo Turra e ele está aguardando agora uma situação para poder entrar nesse time do Santos. Tomara que o técnico possa encontrar uma posição e uma definição para a entrada dele e não perder hoje o momento que o Marcos Leonardo está vivendo, né? Marcos Leonardo hoje é um dos artilheiros do Santos, é o principal artilheiro do Santos é um jogador que veio fazendo muitos gols, agora acabou desembestando a fazer gols aí nos últimos 5 jogos do Santos em 5 jogos ele fez 5 gols, então a gente sabe muito bem que ele está vivendo o melhor momento nesse exato momento do campeonato brasileiro e para isso você não pode cortar, tem que manter o garoto no time para ele poder ajudar o Santos na sequência da competição, porque até agora fez aquela proposta da Lazio apareceu uma fumaça toda, mas não vingou, a proposta não andou, o Santos não aceitou os 12 milhões que a Lazio acabou oferecendo, mais um jogador que o Santos acabou não pegando, enfim, todas essas negociações não vingaram agora vem o papo do Liverpool, a notícia, ah o Liverpool vai fazer uma proposta de 20 milhões de euros pelo jogador Marcos Leonardo, só que até agora não chegou absolutamente nada lá fora muita gente fala, aqui dentro não apareceu nada para o time da Vila, mas vamos aguardar a janela só se encerra na terça-feira que vem, e aí o Santos tem todo esse período primeiro, para poder vender alguém, se aparecer proposta, se for boa, e também para comprar alguém porque isso daí que nós estamos vivendo nesse exato momento, o Santos ainda não fechou aquilo que o técnico Paulo Turra pediu, veio os 3 reforços, chegaram os 3 reforços, Jean Lucas, Dodô, aí o Furque mas cadê o zagueiro? Até agora, a diretoria não conseguiu acertar a contratação de um zagueiro mas isso eu vou falar daqui a pouco, porque eu tenho uma notícia a respeito do zagueiro que o Santos está atrás mas eu gostaria de dar um recadinho para você nesse momento você sabe muito bem que nós estamos em meio a um campeonato brasileiro fantástico, né? com jogos um atrás do outro, jogos emocionantes, Copa do Brasil também, Libertadores, Sul-Americana, enfim todas as competições que você quiser apostar, você vai encontrar no site da IBET.com é um site completo, para você entrar lá, fazer a sua inscrição e aí, escolher o tipo de jogo que você quiser o tipo de aposta que você quiser fazer jogar nos cassinos, jogar no caça-níqueis, enfim tudo que você pensar em termos de jogos, você encontra no site da IBET.com um site confiável, onde você faz o seu depósito através do Pix e recebe também através do Pix ganhou dinheiro na conta, por isso meu amigo você que está afim de apostar, você que tem a ideia de que aquele resultado vai acontecer você pode apostar em ganhar alguma coisa, né? porque agora o palpite vale dinheiro você acertou o palpite, ganhou por isso meu, eu indico para você o site da IBET.com é confiável e é você que vai ganhar por isso vá para lá, entre no site, está aqui ó o link para você entrar entrando no site da IBET.com escolhendo a sua aposta eu tenho certeza que nós estaremos na torcida para que você possa também, junto com a gente faturar esses resultados, tá bom? vá para o site da IBET.com boa sorte, bom, atualizando vamos atualizar as contratações? o Santos fez aquela proposta para a equipe do Crás Dodar para contratar o Júnior Alonso só que tem um trave agora que o presidente do Santos não esperava que isso fosse acontecer ele sabia que tinha uma dívida que o Santos tem que pagar o Crás Dodar quando fez aquele acordo para parcelar a dívida que tinha do Cueva o Santos contratou o Cueva na época do Pérez não pagou nada o Cueva veio para cá, ficou aqui só que no final do contrato de empréstimo ele simplesmente foi embora ele não acertou nada ele não assinou nenhum papel com o Santos não fez um novo contrato e se mandou para o Pachuca vocês se lembram dessa história aí o que aconteceu? o Santos entrou na justiça contra o Pachuca a FIFA determinou que o Pachuca tinha que pagar o Santos e foi isso que aconteceu Pachuca pagou ao clube 23 milhões e 500 mil por aquilo que o Cueva acabou fazendo o Santos devia 27 milhões para a equipe do Crás Dodar o Santos parcelou essa dívida em 5 parcelas e o presidente André Azueda pagou 2 e ganhou, recebeu o dinheiro do Pachuca e não repassou gastou o dinheiro que ele precisava com folha de pagamento tudo isso e acabou não pagando a dívida para chegar e voltar a fazer o acordo agora o time russo quando o Santos se interessou pelo Júnior Alosso eles simplesmente falaram o seguinte tudo bem, a gente faz um acordo com vocês vocês podem comprar, ter o valor para vocês pagarem do Júnior Alosso só que eu quero a quitação do caso Cueva e aí o Santos tem que dar aproximadamente 17 milhões de reais o Santos nesse momento não tem essa grana mesmo porque o dinheiro do Ângelo que vai chegar as parcelas que o Santos acertou com o Chelsea o Santos tem outros compromissos prioritários também para acertar a conta o Santos tem uma dívida nesse semestre agora e pelos cálculos que a comissão acabou mostrando a comissão fiscal, o Santos tem que sanar algumas contas e nesse momento agora a dívida de curto prazo do Santos chega a quase 270 milhões de reais o Santos tem que sanar, tem que pagar e aí da onde vai buscar esse dinheiro? parte do dinheiro vai ser com a entrada do dinheiro do Ângelo e outro, a tentativa de se vender por isso que fica aquela pressa do Santos tentar vender mais alguém porque olha, a televisão, o Santos já antecipou cota da TV antecipou cota do campeonato paulista então falta dinheiro dentro do clube mais do que isso, não está tendo arrecadação e aquilo que o Santos arrecada hoje com patrocínio, não dá para pagar as contas não dá para pagar até a folha que está no sufoco nesse exato momento por isso, a situação é muito difícil o próprio Falcão, na entrevista coletiva na apresentação do Rúlio Fux disse o seguinte o Santos tem várias vertentes está em vários lugares para tentar contratar só que a filosofia do Santos hoje em termos de contratação é empréstimo o Santos não tem dinheiro para tirar nenhum jogador de nenhum clube pagando, não tem é só por empréstimo ou se comprar a perder de vista agora qual é o clube que tem um bom jogador que o Santos se interessa? vai emprestá-lo ou vai pegar e vender esse jogador a perder de vista? é difícil eles estão tentando tirar proveito da situação que o Santos está vivendo agora por isso ficou difícil até agora a contratação do Júnior Alonso o Santos está tentando fazer uma manobra financeira para ver se consegue acertar com os russos o parcelamento de alguma coisa para poder trazer o zagueiro se isso não acontecer o Santos não vai contratar ninguém esse é o maior problema agora nesse exato momento que a gente está sentindo a diretoria está com essa dificuldade financeira para trazer os jogadores que o técnico Paulo Turra pediu é a mesma coisa no caso do Diego Pituca o time do Caxima se primeiro a gente libera não tem problema nenhum paga os 5 milhões que eles estão pedindo e 5 milhões é uma grana preta é quase 20 milhões de reais aonde o Santos tem para liberar esses 20 milhões? não tem então o Pituca não vem para essa janela porque o Santos contratou ele fez já um pré-contrato para 2024 então é isso que deve acontecer por isso meus amigos quando a gente vê que o Santos começa a pensar em divulgar alguma contratação vê a dificuldade nós já estamos aí perto do encerramento da janela o Santos está patinando em algumas contratações é porque não está conseguindo acertar com os clubes falta dinheiro no time da Vila para reforçar o Santos para a sequência do campeonato brasileiro vamos ver o que a diretoria vai fazer a diretoria está se virando está tentando arrumar mas não sei qual vai ser a justificativa daqui para frente com relação às coisas que o Santos pode não aceitar no caso e não dar ao técnico aquele que ele pediu e seguir o campeonato brasileiro com o que tem hoje e ficar satisfeito com essas três contratações que o time fez bom a qualquer momento pintou a notícia eu estarei aqui para informar você mas eu quero que você faça aí a sua inscrição no nosso canal porque fazendo a sua inscrição no canal do Baixado Esporte você estará concorrendo a muitos prêmios mas não esquece também de dar aquele like beleza? meu amigo fique ligadinho na gente porque se pintar alguma notícia aqui você vai ser o primeiro a saber tá bom? forte abraço saudações alme negras e até a próxima tchau tchau